No próximo dia 16 de maio vamos iniciar, na certa forma, a Escola de Formação Prática, mais uma edição do curso prático de Elaboração e Análise de Projetos de Investimento. O curso decorre às segundas-feiras, das 19h30 às 22h30. Nesta formação vai aprender a utilizar a ferramenta de avaliação de projetos de investimento, disponibilizada pelo IAPMEI, sendo que o curso é muito focado em incentivos a financiamento e na entrega das candidaturas. Vamos ver o site da certa forma, onde nós temos toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos, e o programa detalhado desta mesma formação, que é dada em live streaming, ou seja, com sessões síncronas, em tempo real, curso prático de Elaboração e Análise de Projetos de Investimento. Ele inicia no dia 16 de maio, decorre às segundas-feiras, das 19h30 às 22h30. O investimento pode consultá-lo no site da certa forma, e esta formação, ela apresenta-nos como grandes objetivos, dotar os formandos de conhecimentos teóricos e práticos para a elaboração e avaliação de estudos de viabilidade económica e financeira, e dotar os formandos de instrumentos práticos, nomeadamente as bases previsionais, para elaborar as projeções económicas, financeiras e monetárias do projeto, e aferir sobre a viabilidade de um projeto de investimento. Esta é uma formação que lhe vai dar um conjunto de ferramentas, de forma a que possa elaborar projetos de investimento e elaboração de candidaturas aos sistemas de incentivos. O curso está organizado ao longo de cinco módulos. O primeiro módulo trata dos fundamentos teóricos da análise de investimentos. O módulo número 2 trata do estudo económico e financeiro. Quanto ao módulo número 3, temos os critérios de rendibilidade e métodos de avaliação de projetos. As projeções de investimento é a matéria do módulo número 4. E, por fim, um caso de estudo detalhado, onde vai realizar a análise do estudo de viabilidade económica e financeira, através do método do estudo de caso. Quanto ao formador deste curso, o curso é ministrado pelo Dr. Miguel Oliveira, a súmula curricular pode consultar no site da certa forma. Quando concluir este percurso formativo, terá direito a um certificado de formação profissional em elaboração e análise de projetos de investimento, que é emitido através da plataforma SIGO. Trata-se de uma formação certificada na área das ciências empresariais. Para fazer a sua inscrição, deverá preencher a ficha de inscrição que disponibilizamos no site da certa forma, associado aqui ao curso, e depois de nos enviar a ficha, terá acesso a todas as informações para que possa, no dia do curso, entrar na plataforma Teams da Microsoft, onde as sessões são dadas de forma online, mas em tempo real. Ou seja, são as chamadas sessões síncronas. Pode interagir, colocar as suas questões ao formador, interagir com os colegas. A formação é em tempo real. Todas as questões que nos queira colocar, pode fazê-lo a partir dos nossos contactos, bem como através do e-mail que está disponível no site da Certform. Um curso onde vai trabalhar os instrumentos que atualmente estão disponíveis, nomeadamente através da ferramenta que o IAPMEI disponibiliza para a avaliação de projetos de investimento. A construção das várias demonstrações financeiras, a análise dos indicadores e, do ponto de vista previsional, aquilo que o seu projeto de investimento ditará para que tenha este conjunto de ferramentas muito práticas para que, através dos sites oficiais, possa trabalhar esta vertente dos projetos de investimento e da elaboração e entrega de candidaturas. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.